Essa vai para o pessoal de Brasília. Simbora! Sempre que me deixo assim, pensando coisa Saindo pela noite afora te procurar Meu coração só quer chorar Dentro da cabeça pensamentos voam Perdido sem saber como começar Meu coração só quer chorar Me diga, por favor, por Deus, o que achou assim Onde está o erro que mudou em mim Tira essa dúvida do meu olhar Me diga, por favor, por Deus, que não me esquecer O nosso grande amor ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Me diga, por favor, por Deus, que não me esquecer Tira essa dúvida do meu olhar Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Chora, 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 meu coração só quer chorar